Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Ricardo Servari da Universidade do Boxe e hoje vamos falar sobre o Gazela Punch. Sim, o nome é Gazela Punch Meio. Então, o inventor, pelo menos quem deu o nome a esse bloco foi o Floyd Patterson, já há muito tempo, da velha escola. Então, como é o Gazela Punch? O Gazela Punch é um golpe com passo-salto. Então, às vezes, vocês já viram aqui no nosso canal do YouTube que existem diversos tipos de passo, diversos tipos de se mover no ringue e o Gazela Punch é um modo de se mover com salto, ao mesmo tempo que eu aplico o golpe. Então, o que é que eu vou fazer com o Gazela Punch? Vou mostrar aqui no saco, tá? No Gazela Punch eu vou estar na extra longa distância. Lembra que eu falo que a extra longa distância é uma distância de segurança? Então, é uma distância de segurança, mas a depender da distância que você esteja para o atleta, se você estiver numa extra longa distância de 50 centímetros, você pode tomar o Gazela Punch, né? Então, muita gente vai pensar aí que é como o Gazela Punch, é como o Superman Punch do Muay Thai, não? Você vai aqui, bam, você vai avançando. Você está longe e aí você ergue o joelho, não é isso? Você está aqui e aí você vai, bam, bam, e dá o Superman Punch. O Gazela Punch, ele não é como o Muay Thai, tá? Até porque no boxe é proibido você fazer qualquer tipo de finta erguendo o joelho. Então, eu não posso fazer fintas erguendo demais o joelho, como se fosse dar um chute. Fazer como se fosse aplicar um chute. Isso no boxe não pode, é proibido, tá? Então, o Floyd Patterson, muito inteligentemente, ele deu nome a esse golpe. Que certamente outras pessoas já devem ter feito, como tudo na vida, mas ele foi realmente que conseguiu fazer isso com uma melhor performance e abrir os olhos das pessoas pra que esse golpe realmente podia funcionar. Então, gente, repassando, a gente tem a curta distância, né? A gente tem a média distância, a gente tem a longa distância e a gente tem a extra longa distância, que seria um passo pra trás da longa distância. Ou seja, eu não chego nem perto do meu adversário e tampouco ele chega pra mim. A extra longa distância, ela pode ser daqui, que é o limite da extra longa distância, pra trás, tá? Então, qualquer passo que eu dou aqui pra frente, eu já tô na longa distância, tá? Então, o Gazela Punch, ele passa do limite da extra longa distância pra longa distância. Se eu tiver mais atrás, eu não consigo fazer, tá? Então, eu vou estar aqui, longa distância, passinho pra trás, extra longa distância. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma finta com o corpo, eu vou jogar o peso no meu corpo na perna adiantada, como se fosse fazer realmente uma meia cintura, aqui, tá? Então, eu tô aqui, tô aqui, pintando, trabalhando, importante estar em movimento. Porque se eu tô aqui paradão e simplesmente eu faço assim, o atleta, ele já dá um passo pra trás e você vai perder o golpe. Vai tirar o golpe no ar e ainda vai se expor. Então, é importante, mesmo na extra longa distância, antes de fazer o Gazela Punch, você tá sempre movimentando, movimentando, fazendo, né? As xinitas, os amados, fazendo o que vai golpear, não golpear. Você tá em movimento pra você iludir o adversário. Ele pensar que você tá somente gastando energia, ele não vai se preocupar porque ele vai dizer eu tô na extra longa distância. Esse golpe não vai entrar em mim e é aí que você se empreende, tá? Então, como é que seria o golpe? Eu tô aqui, longa distância, extra longa distância. Eu tô aqui balançando, balançando, balançando. Agora, eu vou cair, eu vou botar o peso na minha perna da frente e eu vou, ó, com a perna de trás e a perna da frente, dar um impulso pra frente, dando um salto e pegando o cruzado de esquerda, tá? Posso fazer com outro golpe? Posso, mas o da zelapante é um cruzado de esquerda, tá? Então, ele vai tá aqui, vai tá aqui, vai tá aqui, caiu e... pegou. Ok? Outra vez. Você vai tá aqui na extra longa, movendo, movendo, importantíssimo tá movendo, tá? Porque se você tá parado e faz assim, o atleta vai se assustar e já vai dar um passo assim atrás, pra trás e matou você, tá? Você não vai poder fazer mais nada. Então, você tá sempre movendo, movendo, movendo a cabeça, movendo, movendo, caiu e agora você tá como um bote de uma serpente, né? Você tá aqui e... entrou. Tá? Outra vez. Agora mais ativo. Extra longa, atire a perna de ninguém. Entrei. Tá? Com esse golpe, gazela punch, né? Que se chama gazela punch, Floyd Patterson nocauteou muitos atletas e é um tipo de golpe que vem sendo aí repetido por outros atletas também, agora mais da era mais moderna. Beleza? Valeu, pessoal. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, se vocês querem que eu grave algum vídeo, se vocês têm alguma dúvida sobre algum assunto relativo ao boxe, bota aí nos comentários pra gente, comenta se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos, não deixe de seguir a gente também nas nossas redes sociais e participar do nosso grupo do WhatsApp. Tá aqui embaixo o link ou entre em nosso site universidadedoboxe.com e lá em cima, do lado direito, é só clicar no link que vem fazer parte da nossa comunidade. Beleza? Valeu, pessoal. Boxe! Tchau, tchau, tchau.